Gente, olha, como a gente tá infeliz, a gente tá aqui, ó, se rasgando, se matando, muito preocupados com quem tal deixa de estar na fazenda, gente. Semana a gente tá recebendo pessoal da Ucrânia, preocupado com clínica, voltando de viagem, com inúmeros trabalhos, com dois programas de TV marcados semana que vem, assim, preocupados com o nosso canal, com preocupações muito maiores pra vocês estarem me marcando em quem vai entrar na fazenda, se é o bio, se é a ejaculação precoce, não interessa. A gente não tá preocupado com isso, a gente tá feliz de estar junto, porque é final de semana e a gente conseguiu liberar a agenda por dois dias pra gente, uf, dar esse respiro e ficar assim, é gostoso na cama, vocês três, é assim que quando vocês estão me marcando, é assim que eu tô me rasgando, uau, vendo Netflix, comendo coisas gostosas com minha família linda e me preparando pra uma semana de inúmeros trabalhos. Um beijo, bom final de semana.